que as agências dos Correios aqui de Três Lagoas passaram a receber as guias de tributos da Prefeitura de Três Lagoas. Um convênio entre a Prefeitura de Três Lagoas e os Correios vai oferecer mais facilidade aos contribuintes treslagoenses que agora contam com mais um local para efetuar o pagamento de suas guias, como explica o diretor de tributação da Prefeitura, Emerson Barbosa. Nem todos os bancos da cidade recebem. O Santander, por exemplo, é um banco que não está autorizado a receber guias da Prefeitura. E com os Correios agora, isso vai facilitar o acesso da população para pagamento de guias. Os tributos municipais, IPTU, ISS, Alvará e demais taxas somente em dinheiro podem ser pagos nas agências dos Correios, assim como nos demais bancos que participaram do chamamento público. O IPTU, Alvará, ISS, taxas diversas, todas as guias emitidas pela Prefeitura passarão a ser recebidas pelos Correios. Qualquer banco também poderiam aderir, não é tipo uma licitação, então? Não, é adesão, né? A gente chama os bancos, todos os bancos que têm agência em Três Lagoas, só o Santander que não aderiu. Então, clientes do Santander não efetuam pagamento de guias emitidas pela Prefeitura. O pagamento, no entanto, nos bancos é feito apenas nos terminais eletrônicos. O caixa interno do banco, ele não efetua também pagamento de guias, né? Isso daí já está no próprio convênio, mas nos caixas automáticos estão liberados para pagamentos. De acordo com o diretor de tributação da Prefeitura, os contribuintes têm pago seus tributos. E neste ano, por exemplo, somente com o programa de reparcelamento dos débitos, o REFIS, a Prefeitura já arrecadou 5 milhões de reais. Em UPEP, a gente já atingiu a marca de 5 milhões arrecadados e 8 milhões em parcelamento. Quem quiser ainda reparcelar seus débitos, pode procurar o setor até quando? Até dia 30 de junho, até agora, até o momento não tem notícia sobre prorrogação, até dia 30 de junho, para pagamento à vista, com o desconto que é o maior, ou até 36 vezes com os descontos também, relativo a dívidas até o ano de 2021. O diretor explica quais são os tributos que não entram no pagamento do reparcelamento de débitos. A única dívida que não entra é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você transfere o seu bem, vende o seu imóvel, esse não entra no PEP e também em multas do artigo 48, que são multas relativo a empresas que sofreram alguma punição pelo município por não estarem cumprindo com as suas obrigações. O diretor de tributação explica como está o pagamento do IPTU deste ano. O IPTU foi dia 10 de março, o vencimento à vista, com 20% de desconto, mais a primeira parcela. Agora nós já estamos na terceira parcela, que venceu agora dia 10 de maio. E as pessoas estão pagando? Sim, esse ano, por exemplo, a gente teve uma arrecadação de pagamento à vista, com os 20% de desconto, em torno de R$ 900 mil a mais que o ano passado. E as pessoas estão pagando?